Rainha Quelé Representa o povo negro Representa a resistência Representa a nossa escola Aqui é a morada do samba Tem que ter muito respeito pela nossa escola Tô mentindo, eu falo mesmo Se não tá satisfeito, Mané, reclama Cadê você, Clementina, no céu? Estrela encantada, reluz no meu pavilhão Inspiração da minha morada Cadê você, Clementina, no céu? Estrela encantada, reluz no meu pavilhão Inspiração da minha morada O que bebe no cantar das lavadeiras Nasceu o amor de uma guerreira Que entra na história de Luque da fé Feita todo o sofrido que não sonha de pé Virando o caminho iluminar Sabores e sabores são passado Mais um motivo pra cantar e se alegrar O outro, o outro, o outro, o outro Eu joga a cruz para a manhã Seu campeão exalta, alegre, curte E o estrelado acabou sem ter Marinheiro só Errou que a liberdade Grito pro vovó Conquista, pede passagem Em bom ancestral O Brasil se encontrou Levanta nele Levanta nele Levanta nele Levanta nele Levanta nele Levanta nele Diz Jesus da glória e do agente Ficoução A do samba A do samba Ficou sincretizado de fé A voz do lamento não deixou calar a memória A lua ilumina Jove e viola Hoje a morada Conta a sua história Refleta de orgulho e emoção Canta que ela é a linha da canção Cadê você que é mentira no céu? Que você encantará meu uso No meu pavilhão, inspiração Na minha morada Cadê você que é mentira no céu? Que você encantará meu uso No meu pavilhão, inspiração Na minha morada Cadê você que é mentira no céu? Que você encantará seu amor De alma guerreira Que retrata a história de look e da fé E a presença de sombra Que meu sonho é de pé O caminho iluminado O sabores são passado Mas foi motivo pra cantar e se alegrar O abulão 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 Seu campeão exalta bem O abulão O abulão E o estrelado a conceber Marielo É o abulão É a liberdade Grito do bobo Conquistado É de passagem Em dom ancestral O Brasil se encantou Levanta nele O abulão O abulão O abulão Marielo É o abulão É o abulão É o abulão É a liberdade Grito do bobo Conquistado É de passagem Em dom ancestral O Brasil se encantou Levanta nele O abulão O abulão O abulão É de Jesus da glória e do axé O samba O samba O samba tão sincretizado de fé A voz do lamento Não deixa o calar a memória A luta ilumina Chope e viola Hoje é uma hora da É a morada do samba O abulão É a sua história Perfleta de outro Respeito Canta que ele é Maria da canção Cadê você Clementina No céu Se encantará Relógio É o pabinhão No meu pabinhão É a sua história Minha morada Morada do samba Eu vou ser Clementina No céu É a morada No meu pabinhão Respeito É a sua história Da minha morada E clama com Deus